Eu tive que retirar toda a minha língua, não tinha mais o que fazer porque o pulmão já tinha formado 90% da minha língua, então não tinha mais o que fazer. Mas graças a Deus eu encontrei o Gokuro Vigil Zanella, que ele é especialista em reconstrução. E ele conseguiu fazer uma possibilidade de criar o músculo da minha coxa e fazer a reconstrução. Então hoje, isso aqui que vocês acabaram de ver é a minha coxa, que conseguiu eu reconstruir. Obviamente eu não tenho todos os movimentos, mas eu consigo desenvolver alguns movimentos que dá um formato de fato de uma língua. Mas eu tive que retirar toda a minha língua. As dificuldades são diárias, a gente vem se adaptando diariamente. Obviamente aqui não é fácil você ficar sem a sua língua, né? Então eu tenho uma reconstrução aqui, mas não vai ser a mesma desvontura da sua língua. Então, obviamente a adaptação de dificuldade para se alimentar, para tomar água, tem que ter um cuidado para não engasgar. De vez em quando eu engasgo, comendo alguma coisa que é mais rígida. Então tem que ter um cuidado básico no dia a dia, mas isso não é nada. porque, como a gente fala, estou vivo e o que importa é que estamos vivendo. Qual? 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 Qual?